Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar no papel mágico? É um papel preto, onde nós desenhamos e o desenho se revela colorido a hora que você faz ele já fica colorido é uma técnica muito legal e esse papel geralmente é meio caro se a gente for comprar em uma papelaria, em uma livraria então eu vou ensiná-los a fazer esse papel em casa você vai precisar de alguns materiais que eu vou passar para vocês e olha o resultado como fica maravilhoso não fica lindo demais? é uma técnica que eu sou apaixonada por ela e nós podemos fazer em casa então acompanha aí comigo são três processos diferentes nessa mesma técnica são três coisas, três passos diferentes que vocês vão fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar então acompanha aí comigo pessoal, então vamos lá para os materiais necessários vocês vão precisar de giz de cera, de várias cores evitem usar o preto e o marrom uma fita crepe um palito de churrasco se você não tiver palito de churrasco pode ser um... pode usar um lápis no lugar vocês vão entender depois uma tinta guache preta de qualidade de uma marca boa essa marca aqui é excelente e o principal, né pessoal que é a base é o papel este papel parece um sulfite mas não é é um papel mais grosso ele tem uma gramatura maior então vocês podem utilizar uma cartolina um papel color set uma cor clarinha ou algum outro papel grosso e de fundo branco tá pessoal isso é bem importante vocês vão entender depois no decorrer da atividade por que que isso é importante tá ok? bom, então nós vamos começar o nosso trabalho pela fita crepe se você não tiver uma fita crepe você pode até utilizar um durex tá? de preferência sem cor pra não deixar marcas ela vai servir pra gente fazer uma moldura na hora que a gente terminar o trabalho a gente vai tirar a fita e vocês vão ver que vai ter uma moldurinha ali bem bacana tá? então coloquem com cuidado os quatro lados do papel tá? e agora a gente vai começar a colorir esta folha com giz de cera o que que vocês tem que saber? evitem de usar o preto, o marrom que são cores escuras tá? no final vocês vão entender e o branco também evitem o branco e tem que ser um giz de qualidade pessoal se for um giz que não é de uma marca muito boa o trabalho não dá certo e você vai ficar frustrado no final então pega um giz de uma marca boa e manda ver vai colorindo tá? olha como que eu estou fazendo estou espalhando as cores por todo o papel você pode escolher o formato que você vai fazer mas isso não importa muito tá? o importante é você deixar ele bem colorido é... ir mesclando as cores pode passar por cima da fita crepe porque a gente vai tirar ela depois olha que lindo efeito pessoal tá? a hora que você terminar tudo de colorir todo o fundo tem que colorir todo o fundo tá? pessoal senão não vai dar certo você vai pegar o guache preto e nem precisa de pincel eu nem vou utilizar o pincel vou com o dedo mesmo é... o papel está liso por causa do giz de cera então é uma experiência bem prazerosa bem gostosa as crianças pequenas amam fazer essa atividade você joga um pouquinho de tinta guache em cima e com o seu dedo mesmo você vai espalhando essa tinta tá? de forma bem é... uniforme olha só que bacana espalha bem a tinta tá? é... não deixa partes mais grossas de tinta senão vai demorar muito pra secar depois que a gente colorir toda depois que a gente pintar toda essa folha de preto a gente vai ter que dar um tempinho pra ela secar totalmente então se você deixar alguma parte meio grossa vai demorar muito pra secar olha lá espalhei bem tá? secou deixei secar até coloquei no sol tá? você pode até fazer isso então vocês vão pegar o palito de churrasco e vão começar a fazer o desenho de vocês o tema é livre claro, né? eu escolhi aqui borboletas, né? estamos na primavera então eu vou desenhar borboletinhas mas você pode fazer o que você quiser tá bom? é... um detalhe importante nesse trabalho pessoal é que não dá pra você apagar não dá pra você voltar atrás depois do traço feito não tem volta tá bom? mas enfim é uma experiência né? que nós estamos fazendo então eu tenho certeza que vocês vão amar agora é só continuar o seu desenho e curtir ok pessoal então agora eu já terminei o desenho já fiz tudo o que eu queria fazer eu vou retirar a fita crepe pra deixar a moldura feita tá certo? com muito cuidado pra não rasgar o papel tá? ó lá vou puxando bem devagarzinho pra tirar o nosso vídeo aqui ele tá um pouquinho acelerado então você pode fazer devagar mesmo aos pouquinhos pra não correr o risco de rasgar sua atividade tá? e aqui nós temos o resultado final não ficou lindo? espero que vocês tenham gostado que vocês façam em casa também façam quantos vocês quiserem tenho certeza que vocês vão amar um beijo grande e até a próxima que vocês vão amar A CIDADE NO BRASIL